O primeiro semestre de 2020 tem uma avaliação positiva na área de segurança pública em Pato Branco. Segundo o delegado-chefe da 5ª SDP, doutor Helder Lauria, o trabalho realizado permitiu a elucidação de praticamente todos os crimes contra a vida registrados no município. Principalmente o índice de homicídio baixou em 45% aqui na nossa região de Pato Branco e praticamente todos os homicídios ocorridos esse ano, que foram seis, estão elucidados. Dois ainda estão em investigação, mas já estão num momento adiantado da investigação quanto à identificação da autoria. Um resultado excelente, doutor, para a segurança pública da microrregião. Sim, é um belo resultado. Vimos a baixa de crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, também tivemos uma baixa considerável aqui na nossa região. E também, apesar dessa situação atual que estamos vivendo, do Covid, essa pandemia, nós incrementamos aqui os serviços internos e já conseguimos finalizar muitos procedimentos. Na verdade, nós estamos com o dobro de procedimento finalizado do que instaurados. Alguns procedimentos muito antigos, 2011, 2012, que acabam travando as novas investigações. Com a chegada da pandemia, o atendimento ao público de forma presencial não foi mais realizado. Antes da pandemia, essas cadeiras aqui na recepção do Complexo de Segurança da 5ª SDP estavam sempre ocupadas. Todos os dias, dezenas de pessoas vinham até aqui para registrar boletins de ocorrência com uma série de naturezas de ordem judicial. Era o boletim, né, contra o vizinho, que falou um palavrão, situações aí comuns, corriqueiras do dia a dia. Agora elas estão assim, vazias. E isto fez com que os profissionais aqui da Delegacia de Polícia pudessem concentrar as atenções no que verdadeiramente interessa, nos inquéritos policiais com casos mais graves. Nós tivemos a notícia que foram mais incluídos os boletins referentes a crime de estelionato e também de violência doméstica. Então, é algo que vai só melhorar essa questão do boletim online. E o cidadão pode ficar tranquilo que uma vez ele fazendo o boletim, ele não precisa vir aqui confirmar. Nós já vamos receber via sistema e vamos fazer o despacho e, se necessário, chamá-lo aqui para dar depoimento.